Olha, primeiro uma honra imensa contar com você aqui, porque eu não posso espalhar muito, mas eu tenho um emprego fantástico, eu estou do lado das pessoas mais brilhantes, mais republicanas, mais fantásticas nesse país, e parece que é um privilégio, porque vocês deveriam ser muito mais conhecidos e venerados do que são. Agora, trazendo para o começo dessa entrevista uma realidade que você já sintetizou em 2019, quando você fez um TED em São Carlos, chamando a atenção para os três grandes desafios que a gente iria enfrentar no futuro, até 2050 pelo menos, sintetizar o que você chamou de um nexo, onde entram as contas da água, do alimento e da energia, todas crescendo sensivelmente daqui até 2050. E o desafio é como atender a essas demandas com sustentabilidade nesse novo quadro. E parece que você usou uma bola de cristal para o cachorro, está acontecendo com velocidade tremenda, e seria importante você trazer essa reflexão aqui para nós, porque ela embasa todo o resto. Aliás, por favor, eu estou publicando aqui no Facebook o link para aquele TED que você fez em 2019, que é absolutamente atual. Pois não, senhor. Obrigado, Fernando. Eu quero agradecer a você pelo convite, seu honroso convite. Também queria cumprimentar o Fórum do Futuro, na figura do nosso ministro Alisson Paulinelli, e também cumprimentar o presidente do Conselho Acadêmico, com o qual eu participo com muita honra, ao Evaldo Villela. E com isso, dá início nessa conversa nossa. Realmente, é o que a gente chama de tempestade perfeita acontecendo. Nós temos demandas crescentes nessas prioridades. Se a gente pensar lá nos objetivos de aumento sustentável da ONU, está lá, tem várias prioridades. Mas eu acho muito importante considerar essa questão da água, do alimento e da energia. Até porque, mesmo nesse ano, nós estamos enfrentando já esse problema. Alimento, de certa forma, nós estamos com uma parte da população com dificuldade. Nós temos a questão da segurança alimentar, nós temos a questão da segurança hídrica, a falta de chuvas, os reservatórios, as hidrelétricas, e aí a consequência também na energia, com possíveis dificuldades ainda, esses próximos meses. Então, você vê a importância que é lidar com a segurança hídrica, a segurança do alimento e a segurança energética. As três coisas, nós somos muito fortes no Brasil, essa é a verdade. Então, se você pensa no crescimento da população, eu faço uma conta simples para entender um pouco qual a importância desse assunto do crescimento populacional. Eu não estou considerando aqui a questão da idade, do aumento de longevidade, de melhora da renda das populações, nada disso. Eu estou fazendo uma conta simples, que é o crescimento previsto até 2050, enquanto que nós estamos crescendo em um dia só. Portanto, quantas crianças, quantos bebês nós teremos que alimentar a partir de hoje? Hoje, amanhã, depois da manhã e assim por diante. Se eu dar uma conta, se a gente pensar em 2,5 bilhões de crescimento em 30 anos, a gente divide por 360, etc., nós vamos chegar em um dia que dá aproximadamente 200 mil pessoas. Isso é um líquido entre aquilo que nasce e morre, mesmo com a Covid. Então, o que a gente tem aí? 200 mil novos estômagos ou bocas que precisam ser alimentadas. É como se hoje, Fernando, à noite, você convidasse para o jantar 200 mil pessoas. Amanhã, eu convido 200 mil pessoas. E você continua com as 200 mil, não é que é um dia só. Então, isso dá a ideia desse desafio que o homem tem. E os economistas concordam que não há solução por hora de como nós vamos resolver, no modelo atual, e isso mundial, a questão da água, a questão da energia, a questão do alimento. Bom, esse ponto é absolutamente central. E você, quando o coloca, também tem muita afinidade com a questão da comunicação. A comunicação está cada vez mais transversal. O apartamento entre si e sociedade não é uma prerrogativa brasileira, está no mundo todo. Vide movimentos antivacinos nos Estados Unidos, etc. Como é que você vê a falta de transversalidade, de incorporação do conhecimento, comunicação, nas outras áreas da academia, para que haja uma gestão integrada dessas perspectivas? Essa ausência hoje não está fazendo muito mal, Rússio? Claro. Veja, Fernando, nós estamos vivendo o mundo dos antagonismos, dos opostos e não das sínteses. Nós precisamos encontrar uma solução pelo meio do caminho intermediário, que atenda a gregos e troianos. Nós estamos uma hora muito no mar, outra hora muito na terra, enquanto a gente precisa da solução nos dois lugares. Então, o tamanho desse desafio passa pela questão humana. Isso é fundamental. Eu costumo exagerar um pouco, dizendo que a tecnologia, a ciência, já está no século XXI. Com tecnologia da inteligência artificial, com 5G, blockchain, com edição gênica, posso aqui citar uma série de outros exemplos de robôs, de veículos voadores e assim por diante. Não tripulados, autonomia, automação, tudo mais. Só que a mente humana, o mindset, está no século XX. Quer dizer, nós pensamos ainda como se nós estivéssemos no século XX. E nós já temos mais de 20 anos no século XXI, onde está a tecnologia. E muitas das nossas instituições, sem mentira e sem exagero, estão no século XIX ainda. São lentas, burocráticas, cheias de regras, cheias de amarros, que fazem com que as coisas se tornem muito difíceis quando a gente busca solução. Então, qual que é o grande desafio humano? É um desafio humano. Não é a inexistência do conhecimento e da tecnologia e nem da ciência, mas é como que eu uso a ciência, como que eu uso a tecnologia, como que eu uso o conhecimento em favor do homem, em favor da natureza, de modo que a gente possa arrastar. Talvez é arrancar do século XIX, passar para o século XX e talvez saltar logo para o século XXI. As nossas instituições, elas estão defasadas. Então, nós temos uma parte da humanidade fazendo esse trabalho. Tem outra parte fazendo o desserviço. E essa é uma realidade. Então, a questão da comunicação, como você coloca, é a questão chave. É a questão do diálogo, é a questão da construção de algum consenso mínimo. Não vai dar para tocar as coisas da Terra, desse planeta, sem entendimento internacional, mundial, sem os fóruns mundiais funcionarem, sem a gente criar uma governança mundial, sem, no nosso país, a gente conseguir dialogar, para chegar ao mínimo, a um denominador comum de desenvolvimento, um plano para o país, olhar 10 anos, 20 anos, você fala educação básica. É aí que está o exemplo. Tem que começar por aí. Então, é assim que eu vejo, Fernando, para a gente dar início aí. Nessa que é uma questão bastante importante, ao mesmo tempo sem uma solução definitiva. porque passa, não só pela tecnologia, que é cada vez melhor, 4G, 5G, tecnologia digital, computação das nuvens, etc. Mas nós temos biotecnologia, nanotecnologia, mas nós temos o desafio de lidar entre nós, para a gente achar um resultado que seja razoável para todos. E não é só entre nós, como muitas vezes fizemos. Quer dizer, quer que é do interesse do homem, mas tem que ser do interesse da natureza também. Então, essa relação homem-natureza é fundamental e não tem maneiras, não há maneiras de a gente avançar sem comunicar, sem conversar, sem dialogar, sem se entender. Podemos divergir, e isso é fundamental. As contradições são fundamentais, as visões são diferentes. E é graças a essa diversidade que há crescimento, é no contraditório, é na diferença. Então, isso está sendo valorizado, isso é interessante. Nós estamos vivendo uma época em que as diferenças estão sendo valorizadas, e não a homogeneidade, é a heterogeneidade. E aí a gente não sabe lidar com ela. Então, acho que está por aí o momento do diagnóstico que eu faço. Deixa eu fazer uma lembrança aqui. Primeiro, sua origem é na física. E, curiosamente, eu ainda não teria uma explicação, mas é um fato. As grandes lideranças científicas globais que militam na área da comunicação, ciência e sociedade, vêm da física. É curioso, mas é um fato. Nós da física falamos assim, o cara não dá certo na física e vai fazer outra coisa. Como eu, fui fazer física na agricultura. Vou fazer física na comunicação, física na economia, em outro lugar, porque não dá certo na física. Mas você foi presidente da Embrapa e, enquanto tal, criou algo chamado Embrapa Escola. Aqui eu entro numa seara que eu não sou especialista, eu sou jornalista, vocês sabem. Mas a nossa Márcia Azevedo teve um problema de última hora e não pôde participar. Ela tem a expertise desse conhecimento e eu vou aqui apenas colocar algumas das preparações que ela nos traz. Então, a ideia do Embrapa Escola é exatamente enxergar a ciência na educação básica para introduzir uma visão de processo e não só de resultados científicos, como ocorre mais comumente na divulgação policímica. E isso parece que tem uma relação direta com o cidadão que se pretende formar. E a Márcia traz uma observação curiosa, que é o seguinte, se você tem um aluno por 12, 14 anos com você na escola básica, você não precisa de Instagram, você já tem a criança com você para a formação do cidadão. Apenas você depende de currículo. Por que você criou o Embrapa Escola e esse conceito de processo é o fundamental da história? Deixa eu voltar aí aos origens. Na verdade, o Embrapa Escola foi criado em 1986 na Embrapa. Era a época pela assessoria de comunicação social da Embrapa, que entendia que era estratégico para a Embrapa criar um diálogo mais forte com a sociedade e principalmente com o público urbano. O Brasil estava se transformando como se transformou em que hoje nós temos 86%, 87% da nossa população urbana. E menos que 25%, 25 não, menos 14%, 15% é rural. Então, aquele início da Embrapa, em que a gente fazia um diálogo com os produtores, nós vimos que, estrategicamente, precisava fazer um diálogo com os consumidores, com o público urbano. Até porque, com a democratização, as decisões sobre o orçamento da Embrapa, se eu investi em pesquisa ou não, agropecuária, dependia de decisão do Congresso, dependia de decisão do Presidente da República. Então, nós entendemos que precisava convencer os representantes da população, que são os deputados, senadores, governadores, Presidente da República, etc., para que valorizasse a Embrapa. E isso nós entendemos que era estratégico fazer. Em 1996, isso foi com o apoio da BAG, da Associação Brasileira de Agribusiness, que pagava as refeições, o transporte, para movimentar os alunos e professores envolvidos nisso. A ideia era o seguinte, se a gente conseguir falar com o jovem, falar com o aluno, nós estamos falando indiretamente com o pai dele, nós estamos falando com os adultos que convivem com ele. Então, com isso, a gente estaria ampliando um pouco a imagem, a imagem também social da Embrapa de entrar na educação, educação básica. Então, esse foi o início. Isso veio bem em 1996, ele se transforma num projeto da Embrapa que vai para o balanço social, a gente começa a fazer a conta do balanço social, que é aquilo, os resultados que a Embrapa entrega à sociedade, usando esse indicador, o indicador também de educação, quanto que a Embrapa está se aproximando do processo de educação. Só que esse processo, ele foi morrendo ao longo do tempo, e, quando eu cheguei à Embrapa em 2005, 2006, praticamente o programa estava sem recurso e sem valorização interna. E, portanto, praticamente interrompido. Então, o que eu fiz foi valorizar o programa, primeiro reforçando a área de comunicação da Embrapa, tanto na carreira como também com novas contratações, porque era fundamental, quem devia conduzir esse processo de diálogo, obviamente não é o pesquisador diretamente, não é o cientista, mas ele vai ser mediado, ele vai ser levado aos alunos, aos professores, através do pessoal que trabalha, dos profissionais de comunicação. essa foi tão importante, até porque, depois eu posso contar um pouco da minha história, que vai ficar claro a importância que tem a escola básica, a escola fundamental, o ensino inicial das primeiras letras, no futuro profissional, na vida de uma pessoa. Eu tenho um depoimento para dar nesse sentido e depois posso falar, mas eu, sem dúvida, desde muito tempo estou convencido da importância de um programa como esse. Então, de certa forma, eu ressuscitei o programa e já tinha feito isso aqui em São Carlos, quando eu fui diretor da Embrapa Instrumentação Agropecuária, em que nós fazíamos um dia ou dois, que se chamava Open House Day, era o dia da casa aberta. Esse dia da casa aberta, nós organizávamos com as escolas, com as diretoras de escola, visitas de estudantes, providenciávamos ônibus, transporte, e, se fosse o caso, alimentação. Como isso era na mesma cidade, dava para fazer sem a questão da alimentação. Com isso, nós tínhamos milhares de estudantes que visitavam a nossa unidade para conhecer as tecnologias, conversar com os pesquisadores, com os bolsistas que ali estavam, com os funcionários, etc. Então, eu tinha iniciado isso aí. Tinha também um programa em São Carlos de grande impacto, chamava Saúde Brasil, que era um programa do leite, e que era voltado às escolas, às crianças. Então, eu tenho essa história e tenho também minha história pessoal de ter nascido na fazenda. Você fala da física, a física vem depois. Eu, na verdade, venho da agricultura familiar, de uma família de nove filhos, sou o filho mais velho, em que meu pai tinha uma propriedade agrícola e nós vivíamos nessa propriedade. Então, eu comecei tudo no campo, na agricultura, na natureza. Depois que eu venho com essa coisa mais intelectual e muito intelectual, que é a física. Inclusive, eu fiz um mestrado em física teórica, em física matemática, a coisa mais abstrata que você pode imaginar. e fiz o doutorado depois em física aplicada. Então, a solos, a meio ambiente, a agricultura. Esse processo foi muito importante quando eu tive um professor que foi dar uma palestra na escola que eu estudava. Eu estava no ensino médio, àquela altura, no primeiro e segundo ano. isso é em 1972, e que vai e faz uma palestra. Era um físico chamado Sérgio Mascarenhas, que faleceu agora no início de maio, com 93 anos. Ele materializou. Eu estava gostando, eu ia bem em física, matemática, eu gostava dessas áreas. Minha família, toda a visão que se tinha era da engenharia. Por que eu fui para a física? Eu gostava. Aí eu vi um físico. Chegou lá uma pessoa na minha frente, no teatro, falando de física. E mais ainda, era possível fazer ciência no Brasil. Existia um cientista. Foi a primeira vez que eu estava vendo um cientista na minha frente. Claro que eu tinha meus professores, mas os meus professores me deram um presente. eles levaram para mim, presencialmente, visualmente, eu podia tocar, eu podia falar com os cientistas. Não era uma coisa abstrata, uma coisa de louco, uma coisa fora do mundo. Era um ser humano, andava, falava, se mexia, fazia tudo, vestia uma roupa. Era um ser, era um ser humano. Só que ele fazia ciência, e ele falava das pesquisas que estava fazendo e da cooperação internacional. Outra coisa que, para mim, abriu o mundo, porque, puxa, meu horizonte, o horizonte é o seguinte, porque eu faço lá com a MIT, eu trabalho com a Harvard, eu trabalho com o Japão, trabalho com a Europa, e tem uma pesquisa que está sendo feita. Puxa, então, além de tudo, dá para ver a natureza, o que a física faz? Tudo é a natureza, os processos, como a coisa funciona, não é? E, ao mesmo tempo, puxa, o mundo abre tudo. Isso abriu o horizonte completamente. Não mudou, me influenciou para o resto da vida. Então, Fernando, essa questão de levar a ciência ao conhecimento do jovem é fundamental. E isso aconteceu comigo. E aí, é claro que eu sempre estive motivado e estou motivado, sempre estou motivado, como nós estamos fazendo aqui agora, para ver o seguinte, como é que nós podemos implementar um Embrapa Escola? Como que a gente pode implementar um Fórum do Futuro com uma perna importantíssima, que é a perna da educação básica, com a Márcia, com todo esse trabalho, com o Evaldo lá no CNPq, tantos outros. Então, o Durval lá na Exalc, nós temos gente de mais alto calibre, federal, Viçosa, Lavas, na USP. Então, esse é um momento interessante em que nós fizemos, então, um programa, coloquei na Embrapa dinheiro. Cada unidade recebia uma quantidade de recursos X para o Embrapa Escola, não é para gastar em outra coisa. E funcionou muito bem. A coisa explodiu. Eu posso aí contar o que aconteceu de lá para cá, inclusive tem experiências recentes muito interessantes também. Eu vou perguntar sobre isso, mas antes, eu queria ressaltar como é legal trabalhar no Fórum por causa das sinergias naturais que ocorrem. pois o Evaldo e a Márcia Azevedo querem criar um programa, a ideia é custo zero e tentar viralizar com o exemplo de vocês, chamado Mirem-se neste exemplo. A ideia é fazer que os cientistas voltem à sua escola básica e façam uma palestra para os alunos, exatamente como o físico fez para você lá para trás. Então, você é candidato a ser um dos primeiros a fazer isso. A sua escola básica foi em São Carlos? Foi, foi em São Carlos. Eu estudei no Instituto da Educação Álvaro Guião, uma escola pública de altíssima qualidade à época, era a melhor escola pública, e, dali, eu fiz a USP em São Carlos em Física, fui estudar Física, e depois fiz minha carreira toda daí em diante. Aí, depois, eu fui para fora do Brasil, Itália, Estados Unidos, fazer o doutorado, pós-doutorado, montar o laboratório da Embrapa lá em Austin, e assim por diante. Olha que bacana. Então, a ideia é começar por vocês. O Evaldo já se comprometeu a Campo Belo, onde ele estudou, quando é o menino, e vai convidar o Luiz Zabidovich para representar a Ciência Brasileira como um todo, para fazer o mesmo, e presidente da Academia Brasileira de Ciências. Agora, eu queria você falar um pouco mais desses desdobramentos do... Meu Fernando, só para te dizer, eu já voltei a minha escola mais que uma vez. Ah, que bom! Eu fiz palestras lá, dentro do Embrapa Escola. Então, essa é a ideia. O Embrapa Escola leva o cientista, leva o ex-aluno à própria escola da cidade dele, ou, no caso aqui de São Carlos, a gente vai às escolas, principalmente, da rede estadual, e faz palestras. mas não só. Aqui foi organizado, mobilizou, em 2019, 795 alunos foram mobilizados para capacitação de professores, a instalação do irrigador solar, que é um desenvolvimento que nós fizemos aqui na Embrapa de Instrumentação, nas escolas do Estado. Palestras, teatro, várias experiências, experimentos foram feitos juntos, um concurso de redação, uma homenagem na Câmara Municipal, nós tivemos um vereador que usou uma emenda parlamentar para financiar esse processo, que redundou depois no concurso de redação, na escolha dos alunos e professores que mais se destacaram e foram homenageados em grande solenidade pública, o que deu enorme destaque. Então, existem maneiras baratas ou custo zero, como você está dizendo, porque, no fundo, o que nós precisamos, Fernando, nesse país é fazer muito mais parceria. As coisas já existem, nós temos instituições, nós temos gente muito competente, nós temos cientistas, nós temos bons professores, não é? Ah, mas a escola pública, a escola fundamental não tem bons professores. Tem, sim. Claro que precisa melhorar, é claro que precisa capacitar, treinar e tal, mas tem muita gente boa e que dá para fazer jogo. Então, nós temos que melhorar nossa eficiência, nossa eficiência institucional. Nós não podemos ficar com compartimentos, como é hoje, né? Mundos separados, né? A torre de marfim da universidade, da instituição de pesquisa, do cientista e tal. Poxa, vamos fazer essa transversalidade aí que você falou, né? Eu chamo de criar pontes. Nós temos que pensar que nós fomos competentes no Brasil em construir prédios, em construir andares. Nós construímos instituições. O que elas são? Elas são edifícios, elas ocupam um espaço, mas nós temos que fazer pontes entre elas. Agora, temos que gastar um dinheirinho pequeno só para fazer uma ponte entre essas instituições. ou seja, nós temos que fazer o horizontal. Nós fizemos o vertical, precisa fazer o horizontal. Se a gente fizer o oriental e valorizar o vertical, nós vamos ter aí uma matriz agora de solução para os nossos problemas e não só uma solução unidimensional. Fantástico. Só acrescentando que a gente vai te pedir para voltar mais uma vez à sua escola. Dessa vez, a gente vai gravar os vídeos, deixar as crianças falarem, fazer perguntas para você e tentar viralizar isso pelo país todo, junto a todos os cientistas para provocar um movimento. Agora, ainda na... Você deu alguns exemplos aí nas interfaces de atividades que o Embrapa Escola trouxe, unindo tecnologia, setor agrícola, meio ambiente. Parece que você teve uma ferramenta de bolsas. Como é que foi isso? Existem bolsas para alunos de graduação que nós praticamos, o PIBIC, PIBIT, que são bolsas do CNPq, elas já existem e elas são importantes. A gente pode usar para isso, de certa forma. É questão de criatividade. Eu acho que o nosso grande desafio, no fundo, é de criatividade. o que nós podemos fazer com os recursos que nós temos, com as instituições, com as competências, quando a gente quer. O que nós queremos? Então, a gente fala, vamos fazer isso? Dá para fazer, está certo? Dá para fazer muito mais que aquilo que eu falava do horizontal de construir as pontes. Então, a questão das bolsas, nós não temos recursos na Embrapa para fazer isso. Então, não são bolsas da Embrapa, como eu citei do CNPq. Nós conseguimos, uma época, apoio da BAG, Associação Brasileira de Agribusiness. Ela financiou o projeto Embrapa Escola e mobilizou as instituições durante um tempo importante. e depois nós usamos recursos da própria Embrapa para deixar o programa funcionando. Emenda parlamentar de um vereador. A gente pensa que emenda parlamentar é só do deputado federal. Ah, o deputado. Não, deputado estadual, mas vereador da cidade entendeu que era importante aproximar o rural do urbano. No fundo, é isso. No fundo, é aproximar o produtor do consumidor. Eles estão juntos e agora com a tecnologia digital dá para fazer isso, Fernando, sem muito custo. Até porque há negócios envolvidos nisso aí. Não é assim, não, nós vamos fazer porque não tem nada para fazer. É porque interessa fazer. Aproximar esses mundos que estão separados não tem sentido mais. As tecnologias estão aí para a gente juntar tudo. então dá para fazer via digital, assim como assistência técnica, toda a parte de extensão rural que era feita muito pelo hardware, dá para fazer pelo software boa parte disso. Eu conheço a experiência da Índia, onde você está falando em agricultor de três, quatro hectares, está certo? Eles usam o celular para fazer a imagem de uma folha que manda aquela imagem imediatamente para um centro de extensão, um centro de assistência técnica e diz, olha, entre com a pulverização, não entre ainda. Na semana que vem faça outra foto, faça mais uma foto lá na sua área, só fez de um lado aí. Faz isso à distância, está certo? Então tem muita coisa que vai dar para fazer e já dá para fazer. Outra coisa que é fundamental, Fernando, eu acho, é grave. Quer dizer, nós tivemos um ano aí pelo menos de paralisação, a gente está falando aqui de escola de educação básica em que os alunos ficaram muito fora da escola. E aí a questão da desigualdade surgiu, ela já era importante, ela ficou amplificada. Então nós temos que ter políticas públicas, nós temos que ter ação das instituições de governo do Estado brasileiro para trabalhar essas desigualdades. Então as tecnologias digitais precisam ser ensinadas, as pessoas precisam entender como elas funcionam e saber fazer uso delas e até imaginar que ela pode fazer um negócio a partir disso. Então, olha, tem um mundo de coisas aí, Fernando, para a gente explorar e é só juntar as partes. Se a gente sentar junto um pesquisador, um profissional de comunicação, e sentar ali com o diretor de escola, com o professor, com o aluno e tal, você vai ver o que surge de possibilidade que está na cara, que está fácil de fazer. Então é isso, nós precisamos somente conversar mais entre nós e sair dos muros, está certo? As cercas que separam fisicamente as coisas. Só que acabou isso, não tem mais separação física. Nem propriedade intelectual você consegue garantir hoje 100%, porque pode sair uma imagem daquela coisa ali que devia estar protegida. por isso que saiu Open Innovation, não sei o quê e tal. Então, inovação aberta, até nisso. Então, quanto mais a gente falar o seguinte, como que eu posso trocar informação, trocar conhecimento, como que eu posso aprender, como eu posso receber demandas da sociedade e responder essas demandas. Outra coisa importante, já que eu estou falando, nós escrevemos um plano de Estado e eu escrevi a parte de tecnologia junto com colegas, eu liderei a parte de tecnologia e inovação no agro. Ali, nós vimos claramente que precisa-se construir um novo pacto social, o pacto da ciência, o pacto da instituição de pesquisa, o pacto da Embrapa com a sociedade e com o mercado. O pacto foi construído antes. quando o ministro Alisson Paulinelli, quando o Cerni Lima, quando aquela comissão que trabalhou para montar o Livro Preto, que está lá, que era a comissão que organizou a Embrapa, que organizou o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, foi criado um entendimento. No caso, era um regime militar e o entendimento era estratégico. O Brasil precisa criar segurança alimentar. O ministro Delfim Neto, várias lideranças, Roberto Campos e tantos outros, foram importantes aí. Então, esse momento fez-se um pacto. Naquele momento, o que o presidente da Embrapa tinha que fazer era falar com um general importante que decidisse. Não dava para falar direto com o presidente da República, mas falasse com quem estava acima lá no Ministério. isso mudou com a democratização, as coisas se perderam. Então, o que a pesquisa, de novo, criar um pacto? Nós temos que criar um entendimento. Também porque o sistema privado cresceu muito. Então, o sistema privado hoje faz coisas com a velocidade, com uma rapidez, com uma flexibilidade muito maior que o sistema público. Então, tem coisas que o sistema privado faz muito melhor. E aí, precisa deixar o sistema privado fazer e aumentar a eficiência, aumentar a flexibilidade e a agilidade do sistema público. Esse é um grande momento, quer dizer, nós precisamos construir um novo pacto, portanto, com o mercado e com a sociedade. Isso é fantástico que você faça uma conexão entre o que você falou agora e o que você falou no começo, que são os valores. Nós temos uma geração jovem aí, simplesmente fantástica do ponto de vista dos seus posicionamentos revolucionários em todos os campos. Então, o que você traz como mensagem, seu dia de bem, é que, traduzindo o meu trabalho também nessa área, é que não adianta você vender agricultura para a sociedade urbana sem mostrar que valores nós estamos conectados. Quando você faz mais alimentos e mais sustentabilidade, você absolutamente está diretamente ligado aos jovens que querem uma melhor qualidade de vida, mais inclusão social, mais inclusão tecnológica. Apenas eles não compreendem isso a partir de uma linguagem negocial, bilhões de dólares, bilhões de hectares, toneladas de commodities. Mas, tudo que a gente pode construir como mensagem científica, eu chamo de ensaios decodificadores, do que a agricultura fez pela saúde, pela educação, pelo desenvolvimento de cidades que não existiam e que hoje são o IDH médio mais alto do país, isso precisa ser traduzido e colocado dentro do debate com jovens. Se eles tiverem essa visão já na educação básica, vai ficar mais fácil negociar lá na frente. é por aí? Eu acho que nós temos um passado que é positivo quando a gente fala de agropecuária, de agronegócio, de agricultura, de pecuária, etc. O Brasil aí tem todos os dados, as informações estão faladas, mas isso não é suficiente. No fundo, a gente já dá isso como um fato, quer dizer, é claro, houve benefícios e está tudo bem, beleza, mas tem problemas, está certo? Então, temos outros tipos, outros problemas. Eu acho que a questão de despertar esse interesse no aluno, esse interesse no jovem é fundamental. Quando eu falo do alimento, água e energia, é isso aí. Quando se fala de alimento, está diretamente ligado à questão da saúde. Alimento, nutrição e saúde é uma coisa diretamente relacionada. Todo mundo está interessado na saúde, ainda mais com essa pandemia. Está interessado em uma alimentação mais equilibrada, está interessado em ter acesso ao alimento. Então, tem várias motes a serem trabalhadas. Então, eu acho aí, Fernando, que o que falta é a maneira incorreta desse ser feito, que nós estamos ainda com uma visão de que não precisa de diálogo. Não é um caminho de mão dupla, nós trabalhamos com uma via só, é a via muito do marketing. Quer dizer, eu vendo, você compra e acabou. Hoje não tem mais isso. Eu quero dialogar, eu quero saber o que você vende, o que eu como, se eu vou comprar. Esse é o consumidor, esse é o cidadão. O cidadão que está aí é um cidadão que hoje ele questiona muito mais, ele quer participar. Então, ele quer participar não só nas decisões, ele quer participar naquilo que ele vai comprar, naquilo que, como que foi feito, como foi produzido esse alimento. Será que esse alimento vai fazer bem para mim? Será que eu vou ter problema no coração? Eu vou ter câncer depois? Transgênico faz mal? Será que pesticida? Enfim, as questões estão colocadas aí. Nós temos somente que olhar isso. Eu acho que se a gente fizer a partir da busca de soluções aos desafios que estão aí, a partir das soluções dos problemas da realidade, não da abstração, nós vamos mobilizar a curiosidade e a criatividade do jovem para encontrar essas soluções que vão levar ao espírito empreendedor, se a gente não tiver o espírito empreendedor despertado no jovem, no aluno, nós não estamos formando um cidadão. Ele pode ser um empresário, mas ele pode trabalhar num banco, ele pode trabalhar, mas ele tem que ter um espírito de buscar isso. E aí vem inovação, vem tudo a rebote, que é o que a gente quer fazer já de cara. Ah, mas a inovação, a ciência e tal. Você quer uma coisa mais dura do que a ciência hoje está fazendo com o ser humano, com o cidadão? O gestor, o governador fala assim, você não pode sair de casa hoje, você está proibido, a sua liberdade está limitada. Por quê? Porque o cientista falou que não pode. Não é nem o médico, é o cientista. Então, a esse hoje, o negacionismo, a esse hoje, o pessoal que é anti-ciência, sem saber o que é ciência e sem entender esse negócio de cientista. Eu nunca vi um cientista. Eu acho que, da mesma maneira que eu falei em 1972, que eu nunca tinha visto um cientista na minha frente, eu vi e gamei, está certo? Eu me apaixonei por cidadão, o cidadão também não vê o cientista na frente. Ele, quando talvez, veja uma imagem do exterior, lá fora, nos Estados Unidos, o cara fez uma invenção, a Rússia, botou um satélite não sei aonde, alguém foi para o espaço, o Jeff Bezos pegou e fez um voo lá de 10 minutos, saiu da órbita, voltou, pô, vai tudo lá fora, aqui no Brasil, será que não tem nada? Está certo? É porque é a torre de marfim, quer dizer, as coisas embalsamadas, você está lá congelado num lugar, o outro está congelado no outro, precisa aumentar isso aí. Já lhe comunico que a manchete dessa nossa entrevista nas redes será Eu vi um cientista e gamei. Muito bom. Agora, veja bem, você está trazendo... Olha, não tinha problema de gênero, não, viu? Aí nessa hora, se é homem, mulher, não interessa. Com certeza. Pode ser ou ou a cientista, tanto só. Então, está bom. Olha só, em síntese, seria o seguinte, o jovem não é adversário político da agricultura, o jovem é cliente de atitudes, de gestos, ele é parceiro para um desenvolvimento que vocês já estão fazendo e podem fazer muito mais. Ainda mais se a gente conseguir trazer os jovens para a bordo desse avião. No ano que vem, a tendência é de que sai pandemia, entra mudanças climáticas como a principal preocupação política global. tudo que você está falando tem a ver com, primeiro, com as demandas que você coloca no seu TED de São Carlos que são assustadoras e ao mesmo tempo desafiadoras e instigantes. Segundo, como é que a gente consegue conciliar a construção desse pacto que tem que ser global, não pode ser nem de estados, nem de indivíduos, tem que ser uma percepção global, num ambiente onde a ciência foi tão questionada, como você mesmo admitiu, onde a gente está em uma transição ainda lenta da compreensão daquilo que é informacional e só atinge uma parte da população e não sensibiliza a outra parte. Como é que a gente chega nesse 2022 que vai ser um ano absolutamente preocupante e decisivo? Eu acho que o tema nacional deveria ser a educação. Eu acho que a gente teria que trazer a educação para a educação básica, não é a educação superior. Voltar ao centro dos debates nacionais. Eu lembro da Escola Nova, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Cristóvão Buarque. Nós já tivemos momentos melhores. Isso é fundamental. fundo, educação, ciência e cultura não pode ficar escanteio como está. Nós precisamos fazer alguma coisa. A outra coisa que eu quero distinguir aí, Fernando, é a diferença entre informar e formar. Certo? É claro que a comunicação, jornalistas, profissionais de comunicação, da mídia, eles têm um papel muito importante de levar informação. Mas o professor, ou melhor ainda, o educador e o cientista, eles têm um papel de formar indivíduos. Você tem que estudar, você tem que aprender determinadas coisas, não basta você ter informação. Na verdade, quando a gente olha a hierarquia para a tomada de decisão, que é o que interessa no final da história, é o seguinte, como que eu decido num mundo cheio de opções, cheio de confusões, caótico, desorganizado, eu tenho que ficar toda hora tomando decisão? Eu falo eu como cidadão. Então, o cidadão, qualquer um que seja, independente de classe social, de gênero, de cor, de raça, não interessa, ele precisa tomar decisão. Então, como é que eu tomo decisão? Eu tomo decisão baseada em que? Então, nessa hora, faz diferença a formação. Então, eu queria distinguir aqui a diferença entre informar e formar e a importância de colocar juntos a informação com a formação. E eu estava dizendo da tomada de decisão com a hierarquia. Hierarquia são observação, dados, informação, conhecimento e aí planos, projetos. Então, nessa linha aí, nós estamos usando os os ainda, nós estamos observacionais, aí fica ideológico, aí fica preconceituoso, aí fica, como é que se fala? Fundamentalista, está certo? E vale isso. Agora, quando você começa a colocar dados, e eu quero chamar atenção, os dados hoje não são só os dados biofísicos que nós fazemos na ciência, não são os dados socioeconômicos que nós fazemos na socioeconomia, mas os dados de percepção pública. Esses dados de percepção pública são tão importantes quanto os outros dados e, às vezes, mais importantes, porque, dependendo da minha percepção, eu jogo fora os dados biofísicos, eu ignoro o tempo, o clima, e saio à rua, vai cair uma tempestade, mas eu acho que é legal, e vai morrer, mas eu vou para a pandemia, eu vou... Então, não são só os dados objetivos, são os dados subjetivos. Então, eu queria lembrar aí desse assunto do informar e do formar, acho que a criatividade e a curiosidade são fundamentais quando a gente parte para resolver problemas da realidade, desenvolver o espírito empreendedor, já falei, inovação, a ciência com as suas verdades provisórias, a ciência cada vez mais refletindo a complexidade, o mundo é complexo, nós é que nos enganamos ou fomos enganados durante muito tempo, inclusive pelos marqueteiros, e aqui as coisas são simples e fáceis e rápidas. não existe mais solução simples e rápida. Não existe. Eu afirmo que não existe. Quem está procurando uma solução simples e que aquilo resolve tudo, única, e que é rápida, amanhã eu tenho a solução, está fora do mundo. As soluções vão ser complexas, as soluções vão ser lentas, lentas, porque agora nós estamos falando de problemas que juntaram, a questão ambiental, a questão da produção, a questão do desenvolvimento e assim por diante. Uma coisa também que eu quero destacar é que nessa linha a gente tem muito da monodisciplinaridade ainda, é uma única disciplina de conhecimento. Isso é um atraso total. Depois nós avançamos, a ciência avançou para pensar o multidisciplinar, várias disciplinas juntas. Avançamos mais interdisciplinaridade. Quando a gente fala de alimento, água, é um problema interdisciplinar. E quando a gente começa a se aproximar da realidade, porque os sensores, as tecnologias estão permitindo, a conectividade entre as coisas é infinita, nós estamos descobrindo, embora os recursos naturais sejam finitos, nós temos uma contradição. A conectividade é infinita, cada vez mais nós estamos entendendo porque temos a internet das coisas, a internet, sensores na máquina, sensor na planta, sensor no animal, sensor no ser humano, satélite, computação nas nuvens, tudo conectado. O sistema, isso está ficando muito claro. Ao mesmo tempo, você tem a maneira como nós lidamos com isso. Quando a gente vai com uma única disciplina, você não resolve. Dez disciplinas, você não resolve. Tem que ser interdisciplinar. E agora tem a questão que a gente chama de inter-transdisciplinaridade. Por que está difícil viver? Por que está difícil lidar com a ciência e com os cientistas? porque muita coisa está já no plano do transdisciplinar. A complexidade leva ao transdisciplinar. Ou a transdisciplinaridade é necessária para estudar complexidade. O que é complexidade? É que não é a relação de causa e efeito. O que é boa a comunicação? A comunicação fácil é aquela... A musiquinha que fica repetindo o refrão, ela estoura. Por quê? Fica fácil. Relação de causa e efeito. Faço uma coisa, acontece outra e tal. Só que não é assim. As relações estão se tornando cada vez muito menos compreensíveis do ponto de vista da causa e efeito. As relações são não lineares. O que quer dizer isso? Quer dizer que 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 pode ser menos 1 ou 1 mais 1 pode ser 7. Dependendo de como que eu... Como que é a sinergia entre os elementos, entre as partes. Aquela visão reducionista de que eu estudo cada pedacinho e aí eu sei o sistema, porque o sistema é a soma das partes, está errada. O sistema é a interação das partes. E aí entra a complexidade, a dificuldade das pessoas entenderem tudo isso. Então, é um mundo difícil, mesmo para os cientistas é difícil. Muitos dos nossos cientistas nem sabem o que é transdisciplinaridade. Está certo? Os melhores cientistas. Então, é uma coisa realmente difícil, mas vai evoluir. E tem aí as tecnologias convergentes também, que eu não posso esquecer delas, né? E lembrar que há uma convergência tecnológica hoje da tecnologia da informação e comunicação, da biotecnologia, da nanotecnologia, e agora nós estamos caminhando para ciências cognitivas. Lá tem inteligência artificial, neurolinguística, tem ciências humanas, psicologia, tudo isso para poder tomar decisão. E eu queria dizer, finalmente, Fernando, que eu até escrevi aqui, precisa avanço humano para fazer avançar as instituições e modelos de desenvolvimento e colocados no século XXI. Sabe, os nossos modelos de desenvolvimento e as nossas instituições estão lá no século XX, XIX, etc. Então, isso também é um avanço mental, é um avanço do espírito humano para poder usar essa quantidade de informações, de tecnologias, de conhecimento que já existe, não é necessário, necessariamente, um novo conhecimento. É saber fundir esses conhecimentos, essa fusão de conhecimentos, que é o que vai dar um novo conhecimento. Os nossos conselheiros acreditam que mais de 50% das tecnologias sustentáveis que vocês produziram na agricultura não chegaram à sociedade. E talvez a comunicação seja horizontal ou vertical tenha a ver com isso. Nós vamos fazer em outubro um seminário internacional chamado Diálogo sem Sociedade, onde vamos precisar muito da sua ajuda. e nem uma das questões será necessariamente discutir como introduzir esse debate da transdisciplinaridade dentro da academia brasileira. Você veja, só pegando o exemplo da vacina de novo, nos Estados Unidos, um país muito mais esclarecido do que o nosso, um nível educacional sem o limite mais organizado do que o nosso, uma quantidade impressionante de americanos são pelo menos mais de 50 milhões de pessoas que recusam à vacina por razões ideológicas. No Brasil, existe muito mais gente querendo vacinas e talvez encontrando dificuldades de encontrar. na França, quando o presidente deu uma ordem à sociedade, olha, ou vocês se vacinam ou não vão entrar no teatro e no restaurante, houve uma revolta que parecia em 1789, da cidadania, o direito individual. Então, isto é a transdisciplinaridade e a complexidade que a gente é obrigado a... Então, como é que você vê, nós temos uma tradição, talvez, da academia francesa, na academia brasileira, de cuidar mais de produção de conhecimento e menos de projetos de desenvolvimento. É assim que se vê também? Nós estamos a romper com isso? Não, eu fui à China para negociar o laboratório da Embrapa e lá eu tive reunião com a academia de ciências chinesa. e o presidente da academia de ciências da China, ele tem status de ministro. Por que o status de ministro? Por que o nosso presidente da academia, Luiz Davidovich, não tem status de ministro? Porque a nossa academia, assim como a americana e a francesa, ela não está voltada a resolver problemas do país. Ela está voltada ao avanço da fronteira do conhecimento mundial. o que é muito válido também, veja, é o avanço da fronteira, é aquela, a esfera de Newton, né? O que é a esfera de Newton? O que o Newton falava? Ele dizia, olha, o conhecimento está dentro, é o raio e uma esfera. Essa esfera toca o desconhecido. Então, quanto mais eu cresço o raio do conhecimento, eu aumento o meu desconhecimento. Parece contraditório, mas é óbvio. o que está acontecendo? A gente acha que sabe muito e descobre que sabe pouco logo em seguida. Então, essa é uma questão até ligada à ética, moral, né? A humildade na ciência é fundamental, né? Porque o bom cientista, ele reconhece que ele não sabe tudo. Então, essa coisa do que você fala do... lá dos Estados Unidos, que ele é um país que tem uma formação muito melhor do que a nossa e é contra a vacina, é porque tem a questão da percepção pública hoje. As redes sociais fizeram uma coisa nova nesses últimos 10, 15 anos. Qual que é? É que aqueles que eram negacionistas sempre existiram. Primeiro, sempre existiram negacionistas. Eu só quero contra. Eu faço questão de serem do contra, né? Mas eles eram isolados. Eles falavam com uma comunidade muito pequena. Hoje, eles entram com fake news, por exemplo, e isso vale tanto quanto uma verdade. E aí fica-se durante um tempo com aquela besteira, com aquela fake news. Então, é o momento de dificuldade de lidar com a questão da percepção pública. Não é mais somente a ciência ou o dirigente, hoje o indivíduo está tomando decisão. E ele toma decisão conforme a sua religião, conforme a sua ideologia, a sua vontade, o seu humor e assim por diante. Então, é um momento diferente em que a tecnologia está permitindo, nós não sabemos ainda lidar, por isso as ciências cognitivas. nós temos que avançar nesse campo. É no campo, antes de tudo, humano, não é no campo tecnológico. Eu digo, não é na hard science, é na soft science, para ser claro. Quer dizer, a soft science são as ciências humanas, são as ciências que lidam com a comunicação, que lidam com os indivíduos e tal. Nós temos que nos convencer para não destruir a natureza, nós temos que nos convencer para não nos destruirmos, e ao mesmo tempo a gente precisa sim da hard science. Nós precisamos da física, da química, da biologia, da matemática, das engenharias, da medicina. Essas são as nossas ferramentas. Agora, nós temos que saber o que vamos fazer com essas ferramentas. Eu, por minha parte, vou fazer da minha contribuição, vou repassar essa nossa gravação para os meus filhos. Eu acho que é por aí. A gente tem que pegar pessoas com a sua representatividade e essa visão consistente do que é a sociedade, do que é a ciência, do que é a educação, e modificar o máximo possível. Queria que você fizesse uma consideração final. Nós estamos chegando ao encerramento do nosso diálogo com ciência e sociedade. E te agradecer muito, Silvio, pela pessoa pública que você é, pelo cientista que você continua sendo e pelo coração que você vai continuar dando ao nosso fórum do futuro. Obrigado, Fernando, é um prazer. Você me conhece um pouco, eu só me envolvo com coisas que eu acho que vale a pena, ainda mais nessa altura do campeonato. Então, e não quer dizer que precisa ser fácil, ao contrário, eu toda vez que eu via ou que eu vejo que já tem solução, eu não me interesso. Eu me interesso para as coisas que não têm solução. E isso me motiva muito. Quando eu vejo que a solução já está sendo encontrada, ou já foi encontrada, eu pulo para um outro problema. Então, eu, na prática, não tenho medo de problemas difíceis e de soluções que não são fáceis nem medial. eu queria dizer que participar da construção do conhecimento, da disseminação do conhecimento e, principalmente, da apropriação do conhecimento, que é a maior riqueza que nós temos hoje, não tem outra coisa mais importante que o capital baseado em conhecimento. O capital natural é importante, mas a gente vê, o capital natural pega fogo, destrói, etc., sem te deixar. O ser humano vai lá e faz isso. Agora, o capital baseado em conhecimento, junto com a capital natural, tem que ser um capital só. Isso é solução para a Amazônia, é solução para tudo. Então, eu acho que quando a gente consegue construir conhecimento, ainda mais compartilhar o conhecimento e aprender novos conhecimentos, porque essa complexidade que nós estamos vivendo, Fernando, é todo dia um grande incentivo para nós, para aprender. E aí, aprende e constrói, aprende e ensina, ensina e aprende. O verdadeiro educador é aquele que é aprendiz. Esse que é a verdade. A gente confunde também educador com professor. Professor é aquele que ensina, vamos dizer, simplificadamente, aquilo que ele já sabe. O educador, ele educa, ele muda a atitude, ele muda os valores. Você pensa diferente agora de como você vai apropriar um conhecimento em prol do desenvolvimento de alguma coisa para resolver um problema. Então, eu acho que é um mundo maravilhoso que nós estamos vivendo, uma oportunidade única, é um privilégio estar vivo nessa época da civilização humana, em que há tantos problemas difíceis ao mesmo tempo com tantas ferramentas para atacá-los e encontrar soluções que vão ser denominadores mais comuns e não numeradores separados, somas e pedaços separados. Mas é a integração, a cooperação que é necessária entre todos nós, seres humanos. agora nós temos um problema, quer dizer, não é mais um problema meu, seu, é um problema de todos nós, certo? Esse problema do alimento, da água, da energia é um exemplo claro. Nós não sabemos como resolver a questão da segurança alimentar mundial, hídrica e nem energética. Vamos lá. Só para dar um exemplo forte que pode ser discutido nas escolas. Começa lá. O que cada aluno pensa em relação a isso? Isso está lá na casa dele. ele vai comer alguma coisa quando ele chegar em casa. Ele vai ter uma merenda lá na escola, é o alimento. A água que ele vai lavar a mão, que ele vai puxar a descarga, é a energia para acender a luz, para o computador acender, funcionar. Sabe, está tudo ligado, está tudo ali. Agora, não tem solução por enquanto. Nós estamos crescendo em uma cidade média de 200 mil habitantes por dia. Onde nós vamos parar? Será que vai vir? Nós vamos ter umas pandemias aí, vão eliminar dois terços da humanidade? Aí, um terço só pode, esse modelo está bom. Eu, quando sou um pouco otimista aí, gosto do ser humano, ainda, eu acho que nós temos soluções melhores e elas estão baseadas em conhecimento, como você nos motiva a conversar aqui. Silvio, olha, muito obrigado. Encerraria dizendo o seguinte, olha, do ponto de vista da comunicação, nós temos o que o Pierre Bourdieu chamava de capital de confiança. Vocês que fizeram a agricultura tropical sustentável, uma revolução histórica, são a nossa referência de confiança para poder negociar com a sociedade um espaço melhor para a visão científica. muito obrigado. Esse espaço está sempre aberto para você e para os nossos conselheiros que também são espelhos, Paulinelli, Evaldo, Doval, Paula Daz e tantos outros que formam uma verdadeira constelação de gente republicana e muito legal. Obrigado, Silvio. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado, Fernando. Um grande abraço a todos aí que estão assistindo ou que nos verão depois. depois.